Música E é direto da Bicho Mania que hoje nós estamos, eu e a Andréia, a doutora Andréia com a Tena Que coisa mais linda, não é? Ela é a mascote aqui da Bicho Mania E a gente que ama animais, já tem vontade de levar Ela pensa que ela é um pinca, ela é um nariz que nem osta Mas gente, hoje nós vamos falar sobre adestramento, a importância do adestramento para os animais, não é? É, quando a gente fala de um cão de parte grande, principalmente, né? Essa moça aqui é 48 quilos, né? Não é fácil dominar um cachorro grande e aí tem que ser na base do respeito, né? Então o adestramento é muito importante nesses casos, principalmente quando a gente fala de uma raça de guarda, né? Que tem o potencial de uma mordida causar um problema sério, né? Claro Então o adestramento vem tanto para a segurança deles, ela quando o filhote teve a fase bem destruidora, de destruir as cobertas, de destruir plásticos, potes de alimentação E isso faz parte do processo de crescimento, né? E muitas vezes isso acaba produzindo um corpo estranho Então é importante para o pessoal que tem um bichinho de raça grande, né? Que tem todo esse potencial destruidor para que preserve a saúde do bichinho No sentido de que eles não acabem ingerindo algo que vai servir depois de um corpo estranho, né? Pois a Tena gravou uma vez no estúdio comigo, né? É menina, né? Ela era menorzinha, olha aqui, olha que coisa mais linda, gente E tal, mas é uma moça enorme André, uma pergunta eu tento te fazer Eu, tu sabe que eu tenho vários cachorros, não é? E eu mandei adestrar os meus primeiros Quem adestrou foi o Felipe Torelli, que é maravilhoso E engraçado que os outros seguem o comportamento dos primeiros Eu adestrei só os primeiros Os outros conseguiram o comportamento Conseguem o do embalo, sim Isso é real? Isso pode acontecer? Pode acontecer, pode acontecer Às vezes quando tu tem o dominante Que ele tem o comportamento já bem estabelecido É natural que os outros copiem aquele comportamento e vão no embalo Então muitas vezes a gente tem sorte assim Não precisa tu estar adestrando um por um Mas eu brinco que é que nem filho Às vezes tu tem ali que dá Mas às vezes pode ter aquele destarrado que precisa de um adestramento específico A partir de que idade tu acha que dá pra adestrar? A partir dos seis meses já convém, tá? E é melhor quanto antes? Melhor ou não faz muita diferença? Existe uma briga entre os veterinários e os adestradores, tá? Porque a gente pede um protopólio vacinal completo Pelo menos da polivalente Mas os adestradores pedem que inicie quanto antes o adestramento Então pra tentar achar um meio termo nesses dois lados A gente pede pelo menos as doses da polivalente Pra ficar seguro E muitas vezes o adestramento de socialização que a gente chama Que é eles aceitarem outros Principalmente pra quem tem mais de um Misturar, aumenta o risco de contágio E aí a gente tem problema com as doenças infecciosas Então uma raça como a dela, por exemplo, que é um rottweiler Ela por ser criada numa clínica Ela acostumou numa bolsa E ela se dá super bem Cachorrinho pequeno que brinca Ela chega a se abaixar pra brincar Entende? Mas é porque ela foi criada nesse meio Se tu tem um cão de raça grande Que não foi criado assim A tendência dele vai ser ter um temperamento de guarda E aí não vai aceitar bem outros, né? Então quanto antes começar melhor Mas pelo menos as polivalentes em dia Tudo, ó Pela saúde dos nossos bichinhos Pela boa convivência, não é? Pra que a gente possa Cada vez mais curtir De uma maneira muito saudável Esses bichinhos dentro de casa Com certeza, pra ambos os lados, né? Porque muitas vezes eles tem o que a gente chama de ansiedade De separação É comum ver nos pequenos isso Aquela pessoa que não consegue deixar o cãozinho sozinho em casa E às vezes se vê obrigado E num círculo vicioso Que não consegue ter vida social É Ou ela sai, ou o marido sai Os dois não podem sair juntos Sabe que foi por isso que eu resolvi ter mais de um? É É É muito mais fácil tu ter mais de um do que ter um só É Porque uma com a outra Exatamente O cachorro não te solicita Exige tanto É isso aí, gente Aqui na Bicho Mania a gente sempre aprende E a Bicho Mania, pra quem costuma viajar Tem hospedagem Pra quem fica em Porto Alegre Tem atendimento 24 horas Ou seja, a Bicho Mania tem que fazer parte da vida De todos os gaúchos que tem bichinhos de estimação, não é? Isso aí Super obrigada por hoje A gente agradece Eu tenho mais Bicho Mania 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 Obrigado.